E aí pessoal, beleza? Olha a delícia de macarrão que eu trouxe pra vocês hoje. Ele é um prato completo, uma refeição completa, feita numa panela só, cheia de sabor, muito prático, muito fácil, muito rápido e muito simples de fazer. É aquelas receitinhas que todo mundo gosta e com certeza vai salvar você aí no dia que você não tiver tempo pra cozinhar. Ela fica muito gostosa e você faz ela em 20 minutinhos. Então se você já gostou da ideia, deixa o like aí, tá bom? Que ajuda aqui muito o canal a crescer. Você não tem noção de como é importante esse like aqui pra divulgar o vídeo e ajudar o canal a crescer. Compartilha também com os amigos se puder. Aproveita também, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que aí você fica por dentro de todas as receitas que eu trago por aqui. Então chega de ficar falando e vamos começar. Então a gente vai precisar de uma panela um pouquinho grande, tá? E pra começar a gente coloca aqui 100 gramas de bacon picadinho pra dar uma dourada. O meu bacon é o defumado, então ele não tem muita gordura. Então eu tô colocando azeite pra ajudar a refogar. Mas se o seu bacon não for defumado, ele vai soltar gordura suficiente e você não precisa pôr o azeite. Aí depois que o bacon já deu uma douradinha, a gente entra com 100 gramas de calabresa também picadinha e deixa refogar um pouquinho. Então agora a gente pega uma cebola picadinha e a gente também coloca aqui pra refogar junto com o bacon e a calabresa. Depois que a cebola já der uma refogadinha, a gente coloca dois dentes de alho picadinho também pra terminar aqui de preparar essa base de refogado. Estão vendo que até aqui ó, é tudo muito fácil, tá? A gente só tá refogando os ingredientes. Quando esse refogado estiver pronto, a gente coloca uma xícara de extrato de tomate. Pode ser extrato de tomate ou pode ser molho de tomate pronto, tá? Eu prefiro o extrato porque ele não tem tempero e eu tô preparando aqui o meu tempero. Mas se você gosta de usar o molho de tomate pronto, coloca uma xícara de molho de tomate pronto. Aí pra terminar de preparar esse caldo aqui, a gente coloca três xícaras de chá de água. Agora a gente vai pra parte do tempero. Então você coloca sal a gosto. E a minha sugestão de tempero é uma colher de sopa de páprica doce. Uma colher de sopa de tomilho seco ou outra erva aí da sua preferência. E meia colher de sopa de pimenta calabresa ou pimenta do reino se você preferir. Aí a gente mistura bem aqui, deixa esse caldo ferver. Quando essa água começar a ferver, a gente coloca meio pacotinho de espaguete, tá? 250 gramas. Aí você acomoda bem ele na panela e deixa ele ferver aqui e cozinhar de acordo com o tempo da embalagem do seu macarrão. Vai misturando aqui pra soltar o macarrão, tá? Pra ele não grudar um no outro. Porque se grudar, não vai cozinhar direito. Então mexe aqui, tá? Fica de olho. E aqui é o tempo de cozinhar o macarrão. Aqui o macarrão já tá cozinhando, mas ainda tem muito líquido, tá? Fica de olho aí no tempo do cozimento do macarrão que esse líquido vai secar. Quando o macarrão estiver no ponto e o líquido já estiver mais seco, a gente coloca uma caixinha de creme de leite, que é pra deixar bem cremoso esse molho. Coloca 100 gramas de queijo, parmesão ou mussarela. Eu prefiro mussarela porque o parmesão é mais salgadinho e já tem o bacon. E aí a gente mistura também. Coloca a salsinha a gosto. A minha tá assim congelada, né? Por isso que ela tá mais murchinha, porque eu deixo ela congelada no freezer. Mas pode pôr congelada ou a fresca. Mistura tudo muito bem e está pronto, gente, essa delícia. Olha que prático de fazer. Olha que cremoso que fica esse macarrão. Ele é muito fácil de fazer. Tenho certeza que você vai fazer na sua casa e vai adorar. Deixa um comentário pra mim falando o que você achou. Deixa o like se você ainda não deixou. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!